E aí pessoal, beleza? Passando aqui mais uma semana para falar com vocês a respeito de criptomoedas. Hoje infelizmente eu não consegui fazer a nossa tradicional análise gráfica, mas vim falar um pouquinho sobre o mercado, como está. E prometo que amanhã a gente faz no computador, que a gente pode ver nossos suportes e resistências que eu venho falado tanto para vocês. Eu acho que é muito interessante vocês aprenderem isso, faz muita diferença. Vou mostrar no gráfico amanhã que está respeitando bem o movimento, está o canalzinho ali de baixo ali buscando a resistência. Então vou falar disso amanhã, então se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e bora para cima desse mercado. O preço do Bitcoin voltou a subir novamente até os 65 mil dólares, agora está andando aí na faixa de 63 e 64. A gente viu que o Bitcoin aí, quando volta a subir, traz todas as suas altcoins junto, isso é muito bom. Então para quem está aí firme nas altcoins, isso aí pode ser muito bom, pode arrastar elas para cima. Bitcoin voltando também ao topo histórico, isso é muito bom para a gente. A gente vai fazer muito dinheiro nesse mercado aí de 2024 para 2025, vai ser muito bom, vai ser um ano muito bom. Então, mas antes de tudo, vamos estudar galera, a gente não pode entrar em qualquer projeto. Se você quer entrar num projeto aí que seja arriscadíssimo, separa uma parte da sua carteira para isso, é muito importante. Separe, né? Coloca ali 60% ativos consolidados, 30% altcoins com mais eficiência. E aí você aloca ali 10, 5% assim da sua carteira para aquele mercado de risco. Nunca faça ao contrário disso, porque é muito arriscado você perder dinheiro colocando aí em meme coins ou criptomoedas aí que foram criadas apenas para arrancar dinheiro de nós. Então, mas vamos falar mais de Bitcoin. Bitcoin, então, a gente viu que está andando aí em lateralização, teve o halve do Bitcoin. Todo mundo criou aquela grande expectativa que o preço ia subir da noite para o dia, mas não é assim que funciona. A gente precisa ter ali oferta e demanda andando ali lado a lado, um querendo comprar e não tendo ali no mercado, só assim para o preço subir. Então, a gente vai ver o mercado de Bitcoin subindo gradativamente. Tomara, espero eu que sim, que vá subindo naturalmente, sem muita especulação, manipulação de mercado. Que chegue ali, sim, aos 100 mil dólares que a gente sempre almeja, mas de forma aí gradual. Isso é muito bom. Quero falar com vocês também a respeito de comprar Bitcoin. Eu deixei abaixo aqui o link do meu WhatsApp, do grupo do WhatsApp, onde a gente pode discutir qualquer coisa a respeito de criptomoedas. E lá consta um P2P sem KYC. Então, quem quiser comprar aí, escondidinho aí do governo, um pouquinho de Bitcoin, pode falar com ele. Ele chama Felipe, está aí no meu grupo do WhatsApp. Se você precisar de qualquer análise gráfica lá de alguma moeda, pode falar comigo também. Se você quiser participar também da Tokeniza, a gente lá tem um grupo privado para comprar moedas no ICO, né? Que é antes de chegar nas exchanges. Isso é muito bom. Se quiser saber mais informações, me procura também aí no WhatsApp. Tem o curso nosso, né? Meu, do Adenilson, que está aí no investidor completo. Vou deixar o link também para quem quiser. Então, aqui a gente está rodeado de uma comunidade muito forte. Então, quem quiser participar junto comigo, com a Adenilson, entra aí no grupo do WhatsApp. Vamos conversar. Está tudo aí abaixo nos links. A gente sabe que o mercado agora também está numa narrativa muito boa para a inteligência artificial e também meme coins. Mas lembrando, igual eu falei, meme coins a gente vai comprar, mas para alguém comprar de você, precisa de alguém vendendo. E vice-versa. Quando você estiver fazendo um ótimo lucro, você vai precisar de alguém comprando. E nesse momento, essa pessoa pode estar comprando errado. Por isso que você tem que estudar bastante. Estude análise gráfica, suporte, resistência. Para quê? Para você sempre tentar pegar o time correto. Não ser você aquele cara que vai comprar no topo. Então, por isso que é muito importante você participar de comunidades, estudar bastante, fazer curso, entender o mercado, entender o ciclo de mercado. A gente sabe que o mundo inteiro está passando por problemas. A gente está vendo aí no Rio Grande do Sul catástrofes. Não só aqui, tem vários outros continentes também com muitas inundações. Então, a gente tem guerra. Então, a gente tem que entender como funciona o mercado antes de estar investindo o nosso precioso dinheiro. Então, por isso que você tem que estudar bastante. E eu aconselho sempre vocês a entenderem um pouco de gráfico para fazer essa entrada bem mais assertiva. E também a venda, para você fazer uma venda com bastante lucro. O que eu quero mais falar com vocês? Então, a narrativa de inteligência artificial e meme coins está bombando. Então, por isso que a gente tem que estudar bons projetos. Inteligência artificial tem vários projetos muito bons. Inclusive, a gente falou no último vídeo, eu e o Naira, falou que tem um projeto que vai fazer a fusão de várias inteligências artificial para gerar uma única moeda. Isso é muito bom, porque você vai pegar ali várias tecnologias diferentes e vai agrupar em uma só tecnologia. Então, isso aí vai pegar o melhor de tudo e colocar em uma só. Pode fazer muito bom o preço subir. Com relação a PEP, todo mundo vem pedindo a PEP. Eu venho mostrando a análise gráfica dela. Então, é uma moeda que tem se destacado muito. Mas, lembrando, é uma meme coin. Então, você não sai colocando todo aquele seu capital ali dentro. Mas, como eu sempre falo, às vezes você colocar aquela apostinha, colocar 100 dólares em uma meme coin pode dar muito bom. Porque como elas têm vários zeros, essa multiplicação se ir acabando zeros é muito bom. Porque a multiplicação é muito alta. Então, você vai gerar uma bela lucratividade. Então, só tome cuidado para não sair colocando todo o seu dinheiro. A gente já viu vários casos, a galera aí perdendo muito dinheiro. Porque vender um carro, uma moto, para colocar em moeda que não presta. Então, convido vocês a participar aí da minha comunidade do WhatsApp. E a gente se encontra amanhã, aqui no canal também, na parte da manhã, para a gente falar um pouco sobre análise gráfica. Que aí é um vídeo mais dedicado a falar um pouco mais sobre entradas e saídas aí do Bitcoin. CKB também, todo mundo gosta de CKB. Shiba, Ethereum e também na PEP. Então, abraço pessoal e até mais.